Oi gente, o vídeo de hoje eu estou aqui num ambiente diferente que acho que eu nunca gravei, que é a minha cama Sim, estamos aqui na minha cama, estou no meu pijaminha, estou com meus produtinhos aqui porque vamos falar de spa Vamos falar de como fazer um ritual de spa em casa, um ritual cheio de aromaterapia, pra dar uma calmada no estresse diário E eu estou aqui com uma convidada muito especial, que a gente vai falar de uma marca que eu amo muito Que é a Regina Galvão, treinadora internacional de Clarins, uma marca que eu sou apaixonada E ela vai ensinar tudo pra gente o que acontece no ritual de spa Clarins, como que a gente vai fazer, cuidar da pele Ter todo esse ambiente, já dá um joinha aqui, se inscreva no canal e vamos continuar no vídeo Bom, antes de eu falar com a Regina, eu vou falar que sim, vamos ter promoções Todos os meus parceiros a gente consegue promoções incríveis, então depois eu explico mais Mas já aviso que assim, tá incrível, provavelmente vai acabar hoje, vocês sabem, sempre assim Eu consegui brindes absurdos, vocês não vão acreditar, entra aqui na descrição do vídeo, quando você começar a assistir Você já vai estar tudo aqui, a quantidade é limitada e assim, estão surreais, sério Dá uma lida aqui e depois a gente conversa Aí vocês vão aprender a usar um monte de coisa, vocês vão ter dicas do que vale a pena adquirir e pra aproveitar a promoção Agora, oi Regina, muito bem-vinda ao meu canal Oi Cíntia, tudo bem? Super contente de estar aqui com você, super legal Estamos direto de Miami, né, uma conexão internacional aqui Exatamente Legal, porque como eu não tô podendo viajar, então é ótimo, né, poder através desse vídeo estar em contato com você E em contato com o seu público pra poder falar dessa marca maravilhosa da Clarins Então fala um pouquinho como que é o teu trabalho aí e conta um pouquinho de Clarins Por que que é uma marca diferente? O que que ela tem de tão especial? De tão assim, né, ai, deliciosa? Fala um pouquinho pra gente Então, Cíntia, o meu cargo eu sou gerente de treinamento da Clarins, né E, como você falou, eu tô falando com vocês diretamente de Miami, onde a gente tem o nosso escritório aqui E é onde, então, a marca gerencia toda a operação, né, no mercado da América Latina O Brasil é um mercado super importante, né, é um pioneiro na beleza, tem uma cliente que é super exigente Então, assim, pra gente poder estar aqui com você e falar da marca, dar dicas da marca, é algo, assim, super, super legal E a marca Clarins é uma marca incrível, porque é uma marca que foi criada desde bastante tempo Já tem bastante reputação no mercado, foi em 1954 quando a história da Clarins começou E a Clarins começou com um spa, né, e por isso que a gente tá, assim, hoje fazendo essa proposta de criar um spa em casa Porque esse realmente é o DNA da marca, como a marca nasceu Então, essa marca foi criada, então, por um médico fisioterapeuta, né, muito visionário nesse período, nos anos 50 Porque ele visualizou, né, que a beleza era algo global Não era só a parte estética, mas ela depende, né, de uma harmonia, digamos assim, da saúde e do bem-estar Então, foi uma proposta de uma beleza holística Ele abriu o primeiro instituto dele, os primeiros produtos criados da marca foram os óleos essenciais Os famosos óleos essenciais que a gente conhece, né E as clientes, então, alguns, à medida que elas iam no instituto para receber os tratamentos Elas pediam ao Jacques Cortin, que era o fundador, né, do spa Que queria um pouco desse óleo essencial para poder usar em casa, né E aí, então, foi quando surgiu a ideia, isso foi 11 anos depois, né Então, Jacques Cortin decidiu criar a marca Clarins Que são os produtos que vocês têm hoje no ponto de venda Que estão acostumados a visualizar, ir na perfumaria e comprar o produto Mas essa história, então, começou 11 anos depois Então, assim, tem tudo a ver esse tema, né É uma coisa que a gente tem um domínio muito grande desse meio do spa Porque foi como a marca nasceu e porque a marca acredita na beleza como um conceito global, né A gente precisa estar bem interiormente também para poder conseguir alcançar a beleza Então, a beleza... e o contrário também, né Quando a gente está bem, a gente vai refletir automaticamente a beleza Então, assim, é um caminho, né, de ida e vinda E é importante que a gente associe isso com saúde, né E com bem-estar, desestresse, calma, tudo isso é importante Tô, assim, tentando relaxar porque a gente tá num momento tão louco Ai, tudo que a gente puder parar e descansar é bom Então, vamos entrar no clima, vamos, assim, colocar uma musiquinha Deixar uma coisa mais gostosinha Acender uma velinha, não na cama, gente Eu só tô aqui ilustrando, né Uma velinha cheirosa E a gente vai falar, então, de todos esses aromas Todas essas texturas, esses óleos Que tem gente que ainda tem medo de óleo A gente vai explicar, né Por que você pode usar esse óleo sem medo nenhum Então... Vamos começar com os óleos, então Pra gente já dar um clima Claro, claro No spa de Clarins, como que funciona? A gente vai fazer uma viagem, então Como você tá falando, a gente vai... Vamos nos transportar a um spa Clarins Vamos transformar, né, o nosso lar em um spa Então, assim, o veículo ideal seria a gente usar os nossos óleos essenciais, né E fazer uma respiração pra poder entrar nesse mood Pra poder relaxar Então, assim, a gente pode estar usando, nesse caso É um exercício que vocês podem estar fazendo em casa Usar o óleo essencial Ou pode ser o tonique, né Que vai dar tonicidade, vitalidade Depende do resultado que você esteja querendo Se você tá muito estressado, muito cansado E quer energia O tonique é o melhor Se você quiser, depois de um dia de trabalho Quer relaxar, né Então, seria o tonique relax, ok? Então, assim, pra gente poder começar essa rotina de beleza E cuidar da pele A gente vai fazer uma respiração profunda E essa respiração profunda Ela vai ajudar a relaxar, né E vai oxigenar melhor os tecidos também Então, a gente vai ter uma, digamos assim Uma melhoria da qualidade de pele imediatamente também Porque a gente tá oxigenando, né Os tecidos, então tá dando oxigênio E tudo entra em harmonia E os produtos vão funcionar melhor Então, o primeiro passo seria a gente usar o óleo da sua preferência, tá Você tem duas opções de utilização Ou você usa ele num algodão Tem pessoas que preferem porque acham mais prático Então, você vai colocar aqui uma pequena quantidade, viu E aí a gente vai fazer uma respiração profunda Uma respiração que a gente vai respirar profundamente E vai exalar pela boca, né E aí a gente vai fazendo isso cinco vezes E com os olhos fechados, com a música, como a Cintia disse Isso tudo já vai te transportando, né E já vai te relaxando, te levando pro mood que você precisa Ou é de relaxamento, ou é pra ter tonicidade e energia A gente pode fazer assim, se vocês preferirem A outra maneira também, eu gosto mais de aplicar na mão Porque tem um contato físico ali Que eu gosto lá, ó Que a Cintia gosta Você pode colocar na mão, a Cintia gosta aqui Que é muito legal, porque aqui nessa região a gente tem a circulação sanguínea, né E os olhos essenciais, ele tem baixo peso molecular Então, quando a gente aplica aqui, ele vai diretamente na corrente sanguínea E a gente tem um resultado maior, né Dessa mudança, né, de estado de ânimo, né De bem-estar Ou pra tonicidade ou pra relaxar Então aqui, como a Cintia faz, é uma maneira super legal A gente coloca E respira profundamente Solta o ar E faz isso cinco vezes Cinco vezes eu vou ver É mágico, assim Muda muita coisa, assim É incrível Todo spa que a gente vai fazer É uma coisa assim Sempre tem uma aromaterapia junto Porque é onde começa tudo, né Onde você já Tua cabeça já entende que você tá num processo Exatamente Te conduz Te conduz a um relaxamento E aqui a gente tem os olhos essenciais Com 100% de extrato das plantas A gente considera como o ouro das plantas Porque a planta tem vários componentes que a gente pode extrair E aqui a gente tá extraindo concentrado Digamos assim que, pra fazer uma analogia Seria como um extrato, né De um perfume Então a gente tem bastante concentração E o resultado, então Tanto na parte da estética Como também no estado de ânimo da pessoa É impressionante Você, ao sentir exalar Você já sente uma mudança no teu estado de ânimo Agora deixa eu te fazer uma pergunta Porque é uma coisa que muita gente fala Primeiro, eu tenho que avisar que isso daqui A gente chama mudança de vida, tá Pra mim, assim, são os produtos preferidos Acho que da marca Eu sou alucinada por esses olhos Eu conheço a Clarins há muitos e muitos anos Quem conhece o blog Já deve ter visto resenha de 2009 Eu já falando de Clarins Mas eu demorei pra entrar no mundo dos olhos Porque, acho que Mesmo brasileira, no passado Tinha aquela coisa Ai, é óleo É melado É oleoso A gente não queria E quando eu entrei É um caminho sem volta Porque você entra nisso daqui Não dá mais Assim, pra voltar atrás E pra mim são os olhos favoritos Agora, uma dúvida que muita gente faz Eu queria que você esclarecesse É a diferença de um óleo de Clarins Pra um óleo essencial Aqueles olhinhos que as pessoas colocam no borrifador No borrifador, não No difusor E que não pode encostar na pele Qual que é a diferença? Por que esse eu posso me banhar com ele E aquele não? Eu senti super boa essa pergunta Realmente essa é uma dúvida grande Que todo mundo tem Na verdade, assim Os óleos essenciais É um concentrado mesmo É uma parte, né? Que se coloca da planta Que tem o aroma E que tem esse resultado terapêutico Então, como ele é muito concentrado Normalmente a gente não deve aplicar diretamente na pele Porque ele pode criar uma reação Ele é fotossensível também Então não pode se expor ao sol E você deve usar ele sempre com um condutor Então tem que usar com creme Ou com azeite vegetal No caso da Clarins Por que a gente pode? Porque o produto já vem preparado, né? Então a gente tem ele Tem o extrato do óleo essencial Junto com o óleo vegetal também E em alguns outros produtos A gente tem ele junto com creme também Então isso chama Que no conceito da aromaterapia Seria aromaterapia branded Então que já está elaborada e misturada Quando você compra aquele pequenininho Você vai ter que misturar com o óleo vegetal Você não pode aplicar ele direto, né? Então tem toda uma manipulação De repente você não vai colocar a quantidade ideal Do azeite vegetal Então aqui a fórmula já vem preparada Para uma melhor facilidade É como a gente faz no Spa Clarins Então por isso você pode aplicar no corpo todo A fórmula já está aí preparada Para dar o resultado que a pessoa está buscando Ou de tonicidade Ou de relaxamento Tá, eu acho que vale também a gente comentar Porque assim, tenho muitas leitoras E muitas amigas Que não vivem sem o tonic Porque elas engravidaram E aí uma vai indicando para a outra E aparentemente é o melhor óleo Para grávidas E não grávidas no caso Porque eu passo daqui na perna, no corpo Eu faço isso em tudo Mas por que ele é tão especial O tonic, no caso, para grávidas? O que ele faz na pele? A gente é super bem lembrada Então o tonic tem uma ação Que ele vai flexibilizando as fibras Então o que acontece? Durante a gestação existe um aumento do tecido E aí em função disso Se você não tem essa flexibilização com azeite A ajuda de um azeite Você pode ter um rompimento das fibras E aí vai acontecer o caso de ter as estrias Então assim, é impressionante Você aplicando desde o início dos primeiros meses Você está flexibilizando o tecido Então ele vai ter a distensão Mas sem rompimento Então ele serve muito como prevenção E quando a pessoa já tem a estria Ele vai suavizando Você vai vendo que a cor da estria Vai ficando mais clara Na tonalidade da pele da pessoa Então você vê uma melhoria E além disso ele dá também energia Para a gestante Porque ele tem menta Então ele dá essa vitalidade Porque a gestante está sempre cansada Tem todo o metabolismo que muda Então dá também esse estado de ânimo Bem interessante Ótimo E ele hidrata muito O relax eu acho que ele é um pouquinho até mais leve Mas o tonic ele passa Sabe, você fica aquela sensação que realmente hidrata No inverno assim Foi muito, muito incrível Então, aí só duas dicas Com relação ao óleo essencial Você pode usar ele também Misturar com o creme de corpo também Se você quiser Você põe uma gotinha E aí mistura e hidrata o teu corpo todo E o outro Para o relax também Uma coisa bem legal É usar ele depois da atividade esportiva Porque ele ajuda a relaxar a musculatura Então também fica uma dica Para quem não está grávida A mulher que não está grávida Mas quer usar Está fazendo atividade esportiva Então ele ajuda a relaxar a musculatura Ai gente, isso aqui tem que ter Sério Escolha o seu favorito e tenha Eu acho que assim O relax tem um cheirinho mais de camomila Esse daqui O que ele tem no tonic? Que ele tem um Tem gerânio Ele tem gerânio Tem a menta É por isso que ele dá essa Porque é assim mais com Tem mais vivacidade A fragrância Testem Testem esse Me Conta Volta no Me Conta Eu quero ver Se você vai falar assim Ai, não tem igual Gente, não tem igual Agora a gente vai voltar Para a nossa Nossa sessão de spa Qual que é o próximo passo? A gente já entrou Entramos nesse mood E aí a gente vai Para os cuidados básicos da pele Então assim Uma coisa que é inevitável Que é super importante Que é uma preparação É limpar a pele Porque se a gente colocar Seja qual for o produto A pele não estiver Adequadamente limpa Então a gente não vai ter O mesmo benefício Então assim Eu recomendo usar Um limpador Um tônico E o demaquilante dos olhos Bom, então já estamos Eu não estou de olhos Demaquilados Porque isso aqui Deixa eu ficar pelo menos Digna de cílios Já que eu estou sem maquiagem Mas sai de conta Que a gente já tirou tudo, né? Então, Cíntia Eu vou te mostrar Um tratamento Que não é para usar Todos os dias Porque são as máscaras E que tem toda a cara de spa Porque é um tratamento Mais profundo E que vai dar um resultado No caso Eu trouxe para você Duas máscaras Que é a máscara Então SOS Hidra Que é hidratante Para o rosto E a gente tem A também Que é para os olhos Então aqui Essa região Como é uma região Muito fina Uma região Que desidrata mais Então a gente vai estar Repondo a água Que essa região Necessita Trazendo os lipídios Que essa região Dos olhos necessita Então a aplicação É muito rápida E é muito fácil Porque parece Um produto Como se fosse Um creme para os olhos E a gente No caso Vai aplicar Fazer uma capa E a tua pele Vai O que vai acontecer É que ela vai Absorver Porque a pele Vai sugar Essa quantidade De água Que ela necessita Então a gente Espera Depois Aplica na pálpebra Superior também E vamos aguardar Digamos assim 15 minutos O que eu gosto Muito de fazer Também Que é legal Que relaxa bastante É colocar Um tônico Que a gente tem Que é o tônico De camomila E faço Uma compressa Entendeu Então é legal Que você está ali Você relaxa E está com a compressa Põe ele em cima Da máscara É Coloca em cima Entendeu Então ele vai atuar Junto com essa máscara E a gente tem Então você tendo A máscara de rosto Também Você pode fazer Tudo ao mesmo tempo Porque aí você já Ganha tempo Entendeu Você aplica do rosto Você aplica uma camada No rosto todo Ele é da A máscara Ela tem a cor azul Ela é de uma planta Que você deve conhecer Assim A gente chama Galochê Que tem No Brasil Tem bastante É uma planta suculenta E ela ajuda Então a repor Porque é uma planta Que você pode ficar Sem hidratar ela Durante um período E ela sobrevive Porque ela tem Uma capacidade De retenção De água Ela cria Uma reserva Digamos assim Então a Clarins Imitando Digamos assim A natureza Porque nós somos Parte da natureza Ela percebeu Que essa planta Era ideal Para estar Na aplicação Da máscara Então de hidratação Então todo esse tratamento É feito Através Então dessa planta Que vai repor A quantidade de água E vai reter a água Que a gente necessita Não deixando ela evaporar Então vocês veem Que a máscara De rosto Ela faz essa capa Também assim E depois a pele Vai absorvendo Depois dos 15 minutos E às vezes Fica sem nada Não aparece mais nada Porque a pele Estava tão desidratada Agora quando ela Está mais desidratada Fica um pouquinho Aí a gente tem que tirar Com o Kleenex Não necessita lavar O rosto não É só retirar Com o Kleenex Também tem a versão A verdinha Que é para a pele oleosa Eu gosto muito Da zona T E eu acho que você pode Falar um pouquinho também Da questão dos ativos botânicos Porque Clarins O diferencial Um dos diferenciais Como ela comentou São esses ativos botânicos E tem um botânico Um profissional De Clarins Que ele viaja o mundo inteiro Pegando plantinhas Estudando as coisas E tem um lugar Que é mágico Mágico Que fica nos Alpes Franceses Tem um espaço De Clarins Incrível Que é meu sonho De vida Que eles replantam Ali para mudar Ver as mudanças climáticas Estudar cada ingrediente Aí cada Cada produto desse Tem um ingrediente Um ou mais Ou vários Que às vezes tem Um de uma região Outro de outra Tem coisas do Brasil Coisas do mundo inteiro Nossa Cintia Adoro Você aprendeu tudo Mas é tudo Que a Cintia falou É exatamente isso Então a marca Clarins O diferencial Digamos assim O DNA da marca São as plantas Ela nasceu Foi a proposta Do fundador No início Ele queria realmente Um produto Que fosse natural Nada mais natural Do que os recursos Das plantas Então assim Hoje em dia Já está muito na moda Está todo mundo buscando Coisas assim Que são mais naturais São Como a gente está Se reconectando Com a natureza Mas essa história É o DNA da marca Então assim Todos os produtos São elaborados Com plantas A gente tem Os óleos essenciais Mas todos os produtos É a base de plantas Então aqui Quando a gente fala Da máscara A gente falou Então dessa planta Eles buscam Justamente a planta Estudam Como funciona Nessa planta Como a natureza Funciona E como Esse ativo Que tem dentro Essa propriedade Que tem dentro Da natureza Pode reagir Na nossa pele Com o benefício Que está se buscando Então esse É o lado Digamos assim Interessante Da proposta Da Clarhans Porque sempre É algo bem natural Que vai buscar Então e vai otimizar O funcionamento Natural da tua pele Não é que vai se colocar Uma substância Digamos assim Sintética Mas vai fazer Com que a tua pele Produza a quantidade Necessária Do que ela necessita Para hidratar Ou para um tratamento Anti-envelhecimento Então toda a simbologia É feita dessa maneira E o que a Cintia falou De buscar algo natural A sustentabilidade É um valor muito importante Para a Clarhans Desde o princípio E hoje em dia Quer dizer Já tem quatro anos Que a Clarhans Tem um terreno De 80 mil hectares Nos Alpes franceses Onde então É um verdadeiro Laboratório aberto Digamos assim Então a Clarhans Tem essa possibilidade Nesse espaço Então de fazer Uma experimentação Com as plantas Ver como ela reage Num ambiente Onde a temperatura É bem extrema Bem fria E como a planta Vai reagir Então é uma maneira De ter o maior controle Digamos assim Da traçabilidade Da matéria-prima Que é produzida Para os produtos E ao mesmo tempo Fazer uma análise Melhor de como vai Atuar essa planta E como ela vai reagir Na pele Então a gente tem Essa possibilidade E é algo que A marca Obteve Desde quatro anos Então é muito legal A gente é muito orgulhoso De ter esse espaço E o que a Cintia falou Também muito importante Muito legal A marca é francesa Mas as matérias-primas Vêm de qualquer lugar Do mundo A gente tem A gente vai ver um produto Que tem Uma matéria-prima Que é do Brasil Tem muita coisa De Madagascar Também Então assim Vem de qualquer lugar Porque tem Esse senhor Jean-Pierre Nicolas Que é como se fosse Um nariz Da perfumaria Ele é um especialista Das plantas Então uma vez Que se passa O produto Que se necessita Ele vai buscar A planta Em qualquer lugar Do mundo E aí então Ele acha a planta E se faz Então o desenvolvimento Para poder ver Se testando Para ver se a planta Vai dar o resultado Que se necessita No produto Então tudo funciona Mais ou menos assim E sempre buscando Uma harmonia Com a natureza Não destruir a natureza Então esse lado Da sustentabilidade É um valor Extremamente Digamos assim Vital para a marca Desde o princípio E outra coisa Também falar assim Que não é porque É natural Que não tem ciência Envolvida Eles tem um laboratório Gigante Tudo começou Com o médico Então assim Tem muita ciência Não é só Não é pegar plantinha Amassar e usar no rosto A gente tem muita tecnologia Envolvida nisso E o próximo passo O que a gente vai fazer agora? Bom, então nós fizemos Então a preparação Usamos a máscara Então agora vamos cuidar Da região dos olhos Que é uma região Super delicada E que merece Que necessita Um produto específico Então aqui eu vou aproveitar E mostrar para vocês Um produto novo Que a gente acabou de lançar Chama Total Ice Lift É um tratamento Anti-envelhecimento Digamos assim Que vai atuar Então todas as causas globais Do envelhecimento cutâneo Nessa região aqui Então ele é Antibolsas, olheiras Ele ajuda a atenuar as rugas também Então é um tratamento assim Global E tem uma proposta De 60 segundos Então assim Quando você aplica É algo mágico Tem que aplicar Para poder ver Você já vê um alisamento Na pele E aqui a gente tem Uma flor Que vai ajudar muito Nesse alisamento E tem também Uma outra Um outro componente Que se chama Arungana Que vem de Madagascar E essa substância A gente tem até Em outras linhas Que é para justamente Dar densidade Nessa região Ele é comparado Isso foi cientificamente Comprovado Que ele tem o mesmo Poder de atuação Do retinol Então chama Arungana E isso vem De Madagascar E a gente tem ele Na composição do produto Além disso Eu falei para vocês Que a gente tem Alguns que são Do Brasil A gente tem o Guaraná O nosso Guaraná Do Brasil também Que vai ajudar A da tonicidade Vai tirar bolsas E olheiras Melhorar A circulação Ao redor dos olhos Então assim Por isso que ele é Um produto global Quando a gente Está assim Incomodada Com várias coisas Nessa região Dos olhos E quer um resultado Assim rápido Porque ele tem Esse resultado imediato E depois contínuo À medida que você vai usando Então ele é O produto ideal A aplicação É super importante Porque Como a gente viu A gente usa Então essa Essa maneira Do spa De aplicar Considerando A pressão Fazendo uma drenagem Então a gente faz Um aquecimento Do produto Para ele estar Na mesma temperatura Da pele Eu acho que Isso daqui é legal Falar Porque tudo de Clarins Tem um ritual Então Se é para esquentar É para esquentar Eles fizeram testes Para isso Não é Ah, está mandando esquentar Mas eu não vou Então faz o jeito Que a marca indica Porque com certeza Eles não tem um benefício melhor Eu já fiz testes A Lu Minha amiga Que ama Clarins Também escreve no blog Fez teste Ah, aplica Aplica esquentando Ah, não vou esquentar nada E o resultado é diferente Então o ritual da marca Eu acho que é muito importante Vamos seguir o que a marca Estudou para isso Então a gente aplica Então a gente aplica A gente vai fazer um movimento fazendo um bom preparo e trabalhando bem a tua pele e depois a gente tem Panthenol na composição também que vai ajudar o que a melhorar a qualidade dos cílios tá então ele fortalece os cílios aí a gente vai pressiona aqui e aí a pele vai os cílios vai receber então essa quantidade de produto que é o Panthenol então assim quando você por tá fazendo né as aplicações quando você vai chegar no final tem uma pequena quantidade mas os cílios recebe o que necessita entendeu então isso é bem legal né porque uma proposta de cuidar dos olhos e também dos cílios que todo mundo agora sobretudo que agora que tá todo mundo usando os cílios postiço né e isso também vai debilitando vai caindo os cílios então a gente tá fazendo um tratamento para cuidar dos teus cílios também sabe como eu sou chata para creme para a área dos olhos assim eu não gosto de quase nenhum que eu uso eu sou bem criteriosa e esse daqui é muito bom muito bom ele com certeza vai entrar no meu top 5 porque ele dá hidratação que eu preciso para mim creme levinho que passa e some não funciona no meu caso eu preciso de hidratação então mesmo que ai é bom para para bolsas é bom para para olhar não para mim ele tem que hidratar e tem eu tenho que sentir que podemos eu passei de manhã a minha pele tem que estar hidratada até o final do dia se eu vejo que secou não funciona e esse manter hidratado então assim já entrou para lista lá tá tá bem aprovado já tô usando ele bem acho que antes de chegar aqui né antes chegar no brasil acho que eu tava que chegou agora né tem pouco tempo mas sente legal você falou da textura né porque é um grande diferencial assim se aplica seja sente uma mudança na tua pele que é esse efeito dos 60 segundos e é a flor que dá isso uma cera na verdade que eles fazem da flor é a flor é a cera de espinheira branca então ela cria essa essa sensação de alisamento né o tratamento na superfície da pele então você tem esse tratamento digamos imediato que já fica feliz contente porque tem uma melhoria na qualidade da pele né e depois você faz um tratamento profundo com a planta da arungana que vai trabalhar a densidade mas o guaraná que vai ativar também a a circulação sanguínea tirar bolsas e olheiras então assim é um must ter o total ice lift quando a gente tá preocupado em cuidar da região dos olhos e ter uma ação anti envelhecimento e agora a gente vai falar eu acho que do meu queridinho também vamos falar de sério é ele assim o nosso soro inteligente do blessiro então o primeiro o gesto né antes de aplicar um tratamento o produto de dia ou de noite a usar o soro né o soro é assim vital porque o soro ele tem baixo baixo peso molecular então ele penetra mais na pele né e ele vai conduzir melhor o teu tratamento principal quer dizer o produto que você vai usar em seguida então assim isso foram testes feitos e que comprovam que quando você usa o teu hidratante ou teu tratamento de dia para rugas antes de idade enfim e usa com soro você tem um resultado melhor então nosso soro do blessiro ele é mágico porque ele vai agir nas cinco funções vitais da pele que a hidratação nutrição oxigenação proteção e regeneração então assim as cinco funções que por cada pessoa por pelo estilo de vida ou pela idade cronológica um tá parecido a gente sempre precisa mais de um outro então eu sempre chamo que eu sempre falo que o nosso do blessiro é inteligente smart serum porque ele vai ver o que a sua pele necessita e vai trabalhar nessa função que ela necessita mais então tenha esse poder de adequação de acordo com a sua pele além disso ele tem uma fórmula né que é muito inovadora porque é uma fórmula que tem a mistura né digamos assim da água e do óleo que a gente sabe que não não mistura né são incompatíveis e a gente tem aqui no frasco essas duas fórmulas juntas e quando a gente aplica o produto na mão aí a gente até vai ver que tem separado um pouquinho do óleo de um lado e outro que a água né que a partir da hidratação então como que a marca conseguiu isso eles é no caso colocam do lado exterior se a gente olhar bem na luz a gente vê que tem dentro do frasco né uma subdivisão então a gente tem toda a parte do do azeite do lipídio que a pele necessita tá aqui protegido na parte de dentro e no exterior a fórmula é é como água né então quando a gente aplica a gente recebe os dois e tem também o docificador tá da gota que permite o que ajustar de acordo com o seu tipo de pele ou de acordo com o clima que você tá vivendo no momento né tem lugares que é muito frio e depois no próprio lugar mesmo até tem um contraste de temperatura então você pode usar o mesmo produto e usar ou a gota pequena ou a grande né de acordo com a estação tá então aqui na pequena você vê uma quantidade menor você vai aplicar você vai ver uma pequena quantidade do produto que é o que a pele necessita e quando você vai na maior tá que aqui ops aqui já me saiu tá vendo uma quantidade maior e aqui vocês veem que a fórmula né depois ela se mistura e aí você recebe as duas é a mesma porcentagem digamos assim né de água e azeite para pele que é como se tivesse restituindo tá a película hidrolipídica da nossa pele então assim é algo natural que a gente tem que nos protege né e aqui ele vai reforçar esse esse sistema que é natural na nossa pele então acho que esse é o resultado isso responde o porquê o sucesso do dublecino que foi criado há já bastante tempo 1985 e é o soro número um da clarance a referência número um na verdade mundial produto mais vendido da clarance e é para aplicar é o mesmo processo também tem esquentar como os outros produtos né a gente vai aquecer né e aí a gente aplica aplica também explora bem aqui essa região do colo e do pescoço né porque a gente tem um produto e aqui também uma região super delicada e agora a gente vai fazer a pressão drenante de três quilos então é normal quando a gente faz a pressão drenante de ficar com a pele vermelha tá isso é ótimo porque você tá realmente fazendo a drenagem tá ativando a circulação sanguínea né e a pele já você já viu um resultado de pele saudável radiante então assim esse é o gestal que a gente deve tá aplicando aprendendo esse do soro vai ser o mesmo que a gente vai fazer para o tratamento de dia ou de noite então é fácil não é nada complicado e e você sente que a pele se a gente experimentar de uma dessa maneira e de outra maneira como a gente tinha o hábito de fazer né cada pessoa tem uma maneira de aplicar vocês vão ver que realmente a pele ganham um viço uma luminosidade diferente então recomendo tentar da impressão de que você fazendo só isso você não vai tá aplicando e aplica a gente nota minha pele inteira tá com produto né porque a gente fala assim eu pensava falava assim a mas ele tem que espalhar não fazendo isso daqui a quantidade de produto já é o suficiente a minha pele está inteira toda tem produto na pele inteira é verdade que tem gente que pensa assim não vai o produto vai né vou desperdiçar o produto não não exato exato e sente uma coisa que eu não falei que a gente tem aqui uma planta super importante que é a cúrcuma que tá muito na moda também todo mundo fala de cúrcuma né até tem gente que até toma como suplemento então assim ele é antioxidante ele ajuda então a acelerar né todos esses processos das cinco funções vitais então ele vai acelerar cada função vital da pele porque ele tem um condutor que é muito ativo e que dá esse benefício para a pele então assim vale a pena experimentar porque o do brasil é mágico vocês não vão mudar mais eu tenho certeza é maravilhoso gente daí tem resenha dele lá de sei lá 2012 2013 aí ele vai eles vão mudando a forma vai ficando melhor e para acabar temos uma novidade assim temos falado plant gold que tem muita cara de spa né é assim a gente se transporta imediatamente então plant gold ele ele mostra muito a expertise né da marca clarins que nasceu do spa porque aqui a gente tem uma um produto para ser usado durante o dia ou à noite né que vai propor é o resultado de uma pele radiante com vitalidade mas a base da aromaterapia então assim ele vai também com os óleos essenciais da planta que a gente tem é o óleo essencial patioli né que é um óleo essencial super nobre as pessoas que gostam de perfume já devem ter ouvido falar porque o patioli tem uma fragrância super agradável é algum digamos assim uma planta cara também bem nobre e a gente tem ele aqui no plant gold então a fragrância maravilhosa já te transporta né então a gente tem esse trabalho esse trabalho da aromaterapia que a gente falou no início com os óleos essenciais tem aqui com esse produto e ele tem sim o conceito que você me perguntou no início né que você falou assim qual a diferença dos óleos essenciais da clarins aqui a gente como ele é um produto para o rosto a gente tem ele misturado digamos assim blended com creme que é o que as esteticistas no spa clarins quando você vai receber um tratamento do clarins a esteticista ela faz manipulações com os produtos de acordo com a necessidade né com que você precisa porque ela vai considerar cada indivíduo cada pessoa com necessidades diferentes então aqui a gente já tem ele preparado digamos assim ele tem o óleo essencial de lírio azul então é o óleo essencial mesmo o concentrado 100% é o extrato da planta junto com o patioli e tem óleos vegetais também junto com uma emoção então quando a gente aplica e vê que a própria o próprio a embalagem dá para ver né que tá dividido né então assim eu vou te mostrar então agora como a gente vai aplicar ele para ter os benefícios né tudo que a gente a gente viu o azeite essencial então de patioli de lírio azul então a gente vai aplicar também como a gente viu o double serum né aquecer o produto para ele estar na temperatura da pele a gente aplica sem fazer nenhuma pressão aplica no pescoço e colo do outro lado também e agora em seguida a gente vai fazer a pressão drenante de três quilos e vocês vão ver primeiro que a textura do produto é maravilhosa né a gente sente assim que muda já a qualidade da pele né que a pele fica mais radiante mais sedosa e ele vai dar então essa esse tratamento digamos assim porque é uma combinação de aromaterapia e uma combinação também de retexturar a pele né de dar um ar você sente que a pele parece que tá mais saudável né que você tá dando uma proteína uma vitamina para sua pele um tratamento de dia hoje o soro uso soro e depois o plant gold e pode ser usado à noite também né então pode ser dia e noite uma pergunta que às vezes as pessoas pensam assim ah eu uso outro produto né da clarhans como que eu faço agora com plant gold adorei ele você pode usar ele durante um período porque você realmente quer melhorar né a qualidade da sua pele de maneira global e ou então usar por exemplo é durante um período específico uma semana duas semanas ou um mês e depois como se fosse um tratamento mesmo de spa né e aí depois você volta para o seu tratamento é o seu seu creme habitual né dia ante envelhecimento algo específico para rugas enfim porque o plant gold é um efeito de aromaterapia então ele vai agir também no teu bem-estar no toano um efeito de harmonia em você porque tem esse efeito dos olhos essenciais e vai retexturar a a tua pele também melhorar a qualidade da pele eu acho que esse produto primeiro que o cheiro dele é uma coisa surreal eu falo pra mim eu tenho certeza que a realeza francesa usava isso mesmo antes dele ser feito porque ele tem muito cheiro de riqueza se juntar esses dois aqui ou seja fica assim um milhão a mais na conta porque assim é automático é muito bom esse cheiro e eu gosto de usar o meu assim e no meio das minhas rotinas que eu tenho já minha rotina certinha que eu vou mudando os produtos digital e nos dias que eu faço spa que eu faço máscara que eu quero fazer um cuidado é o dia que eu uso ele porque eu acho que ele é um produto diferente ele dá uma aquela aquela hidratação mais assim intensa amo usar ele de noite ou final de semana então que eu tô querendo descansar e tal eu ponho eu não vou usar maquiagem nada por cima assim é essa rotininha e ele por final de tudo e ele na hora ele deixa a pele super hidratada a pele assim fica bem assim colentinha é sabe aquele né que a gente toca na pele e depois assim no dia seguinte a pele fica muito boa quando eu durmo com ele eu acordo a pele tá assim nossa senhora é eu sou o sono da riqueza o sono você tem um sono mais profundo né não é realmente assim é algo que a gente tem que experimentar porque é realmente é uma uma reação que você tem com a textura com a fragância né então você desperta todos os seus sentidos e vê esse benefício na sua pele então assim vale a pena experimentar o plant gold que é novo também recentemente foi lançado há pouco tempo e tem um sucesso muito grande e é exatamente como como ir a um spa clarão a gente tem essa sensação né assim quando você aplica o plant gold parece que foi num spa não é tudo assim é como se fizesse todo então o dia que eu faço unha eu faço tudo eu cuido inteira aí eu passo ele e falo gente ai e o marido ama esse cheiro porque não é nada não tem cheiro artificial é cheiro de planta cheiro bom cheiro sabe de coisinhas saudáveis é muito ele também é um spa e elegante sofisticado também é muito rico muito rico e é isso gente esse foi um pouquinho da rotina de Clarins né porque a gente tem um milhão de produtos assim aí eu estou conhecendo alguns que eu não conhecia antes porque né tem lançamentos e agora trabalhando com a marca é um prazer absurdo fiquem de olho nessa promoção gente sério entra aqui porque tá sensacional vai durar pouco tempo como tudo assim aí eu aviso né porque a quantidade é limitada mas o brinde assim tá muito bom muito leia a descrição do vídeo ou no primeiro comentário que tá tudo lá re muito muito obrigada pela aula mais uma vez cada vez que a gente conversa eu conheço mais eu aprendo mais acho que é infinito é um conhecimento aí obrigada por participar não e cíntia cíntia a gente fica muito feliz como representante da marca de ter você com essa parceria com você né uma pessoa que é tão tem uma grande credibilidade que tem um público grande então assim é muito a gente se sente muito honrado então assim que você gosta da marca que você realmente aprova a nossa marca então assim algo muito legal e super feliz que contente de ter esse contato com você e da gente ter feito essa esse vídeo né falando de spa né tudo que a gente necessita nesse momento agora é relaxar estressar se cuidar então assim uma proposta super legal recomendo a todos vocês para estar fazendo isso vão ver a diferença na pele e no estado de ânimo de vocês também então é isso gente dá um joinha clica aqui se inscreva no canal se você ainda não está inscrito deixa seu comentário se tiver dúvida de algum produto alguma coisa eu respondo a re-responde vai ter sempre alguém ajudando aqui e até a próxima até o próximo vídeo beijo tchau 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 sim tchau 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 tchau